O que é que marca hoje? Cássia, Cássia e Martins do Ida. O que é que marca hoje? Cássia, Cássia e Martins do Ida. Então, hoje vai ser quantos? Céssia no mínimo. Então, e quem é que marca hoje? Cássia, Cássia e Martins do Ida. Olha lá, queria discutir um assunto contigo. Qual? É só a utilização da água do nosso planeta e a sua posição. É, acho que isso vai ser interessante. Sabes quantos vistos de água gastamos por dia? Não, ainda não me disseste. E tu sabes? Eu também não sei. Ah, deixa-me pensar. Ah, já sei. Gastamos centenas de litros por dia. Pai, isso é incrível. Agora vamos tratar de outro assunto. Ok, qual é? É só a poluição da água. Posso te fazer uma pergunta? Claro que podes. Estás onde é que pode ocorrer a poluição da água? Sim, em mares, rios e oceanos. E até em nossa casa. Sabes porque é que ocorre tanta poluição? Não, pode explicar. Ok, então eu explico. Então, há tanta poluição porque as pessoas às vezes não têm noção onde metem os restos de tudo. Isso pode cada vez causar mais poluição na água. Tens a visão mastizada. Parabéns. Obrigado. Sabes como é que podemos reduzir essa poluição? Não sei. Fazer reciclagem. Não contaminar-me os meios aquáticos. E ver mazetagem nas fábricas. Olha, olha, olha. Cardocia quase marcando o gol. Bora, 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 bora. ABS! Calma, bora, bora Прis! Calma, bora! Pola, bora! Tem muito bom e fome. Vai, vamos. Esta é a potização de água no nosso planeta e a sua poluição. examine-te. Ah, João, espera, ele ficou atrás Sabes onde é que pode ocorrer a polícia?